Ele tem que chegar lá na bomba rápido. Aqui, aqui, aqui. Já era, maluco. Já era. Fala, galera. Beleza? Estou aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite, galera. Que são as missões especiais aqui da Anub. Primeiramente, galera, eu gostaria de pedir desculpa aí vocês ao bug do áudio que deu, entendeu? No último episódio. É, mas eu garanto pra vocês que nesse não vai ter, galera. Eu vou aqui com a minha primeira arma. Vai ser uma carabina especial, galera. Beleza? A pistola. Vamos com a pistola de combate aqui, tranquilo. Entendeu? O gás vai ser o gás de... o gás lacrimogênio. Tranquilo. Parece que terroristas instalaram a bomba, galera, dentro dessa fábrica aqui de... de frangos, não tem assim, dessa indústria aí. E a gente... a nossa missão é desativar essa bomba e acabar com todos os terroristas, galera. Vamos aqui por... a gente vai pela frente? Vamos ir pela frente mesmo, galera? Vamos dar início aí, mano. Desde já eu já gostaria de pedir vocês aí pra tá dando like, galera. Pra tá fortalecendo o canal, mano, ó. Já tô escutando o barulho da bomba. Vamos tá entrando, galera. Vamos entrar com cautela, mano. Vamos entrar com... eita, que isso? Vamos entrar com cautela, hein, galera. Cobrir aqui. Será que tem alguém aqui? Ó. Aqui, aqui. Nossa, tem muita gente aqui, galera. Tem muitos indivíduos aqui. Caramba, deixa eu recarregar minha arma. Tem muitos indivíduos aqui, mano. Cadê, ó. Tem uns malucos ali atrás, hein. Ó, ó. Toma, toma, maluco. Toma. Já era, já era, já era. Cadê minha equipe? Cadê minha equipe? No último episódio, minha equipe não me ajudou muito, não, hein, galera. Vocês puderam ver aí que ela não me ajudou muito, não. Vamos avançando, que a gente não tem muito tempo, galera. Devido a bomba, mano. Ó, o maluco ali tá com uma chota, né. Vamos dar... Aqui, aqui. Caramba, velho. O maluco tava perto da gente e a gente não viu. Vamos cobrir aqui, galera. Ali, 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 ó. Já era, maluco. Já era. Tem mais ali. Ah lá, tem outro lá atrás, galera. Já avistei a bomba, galera. Já localizei a bomba. Ela está ali, ó. Como vocês podem ver, ali é a bomba, ó. Ali, ali, o maluco ali, mano. Cadê? Bota a cara de novo, maluco. Bota a cara aí de novo. Vamos avançando, galera. Vamos cobrir aqui. Caramba, velho. A gente... A gente tem que chegar lá na bomba rápido. Aqui, aqui, aqui. Já era, maluco. Já era. Necessitamos de ajuda. Deixa eu reagrupar a minha equipe aqui, galera. Colocar um pouco em terceira pessoa aí também pra vocês estarem observando. Eita, ó o maluco ali. Mexeu na hora que eu tava mexendo as configurações aqui. Ali, ali, ó. Já era, maluco. Já era, já era. Será que tem mais alguém por aqui, galera? Eu acho que tem mais indivíduos por aqui, não, hein? Agora a gente tem que ir lá desativar a bomba, galera. Vamos pular aqui. Preciso de cobertura. Ali, ali, tem um maluco ali, mano. Tem um maluco ali, ó. Acertei as costas dele. Vamos matar ele, galera. Ali, ó. Já era, maluco. Já era. Headshot. Deixa eu desativar essa bomba, galera. Graças a Deus, encontramos a bomba aí de início, galera. Agora vamos desativar ela. E dar fim à vida de todos os indivíduos que restaram aí na fábrica, mano. Ó. Aí, a bomba foi desativada com sucesso, galera. Agora a gente precisa dar fim à vida de todos os indivíduos que estão aqui na fábrica, hein? Será que tem mais alguém aqui? Será que tem? Vamos avançando aí. Vamos avançando, galera. Vamos com cautela, mano. Vamos com cautela, que pode ter mais indivíduos aí, ó. Os malucos estão fortes. Eita, mano. Ali, 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 ó. Já era, maluco. Já era. Dei na cara dele, galera. Não teve nem sapatória, mano. Ali, ali do chão. Ali do chão. Morreu, morreu, morreu. Vamos com cautela aqui. Vamos com cautela, mano. Vamos com cautela aqui. Esses... Os dois primeiros episódios, galera. Eu fui muito ruim. Morri muitas vezes, galera. Tive que ativar o Godmode. Nesse daqui eu não vou ativar o Godmode. Eita, deixa eu recarregar. A bala acabou, mano. Tem um maluco ali atrás, galera. Tem um maluco ali atrás. Eita, ele tá com uma arma muito potente, galera. Ali, ó. Já era, já era, mano. Eu tenho indivíduo aqui, hein. Tô escutando só o barulho da arma dele. É uma arma bem potente. Ali, ali, ali. Já era, maluco. Já era, já era. Vamos com cautela. Vamos avançando, time. Vamos avançando. Deixa eu dar a ordem aí pra minha equipe avançar, galera. Vamos avançando, mano. Vamos avançando aqui com cautela. Poder agora vai ser entrar aqui, ó. Sempre tem mais indivíduos aqui aguardando já a gente entrar, mano. Ali, ó. Não disse? Não disse, galera? Eita, mano. Eita. Volta, volta, volta. Caramba, eu preciso da minha equipe aqui, ó. Olha lá. Mandei eles avançarem, galera. Vamos reagrupar. Vamos reagrupar. Aí, 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 ó. Foi, foi, foi. Cuidado, cuidado. Ó, maluco fica disposta lá, velho. Já deu um headshot no outro indivíduo aqui, hein. Aqui a gente vai ter que encarar, hein, galera. De frente, hein. Vamos tacar uma granada de gás aqui, meu gênio ali, galera. Eita, mano. Taca pra lá, ó. Aí, aí, aí. Vamos com cautela, mano. Vamos com cautela, porque eu tenho um indivíduo bem ali, ó. Ali, ó. Já era, maluco. Já era. Na cabeça, galera. Deu um tiro na cabeça dele. Vamos avançando. Agora a gente pode ir com mais calma, porque... Porque a gente já desativou a bomba, mano. Não tem chance aqui da... Da fábrica explodir. Só que a gente mesmo assim tem que manter a cautela. Cadê minha equipe? Cadê minha equipe? Tá vindo aí. Vamos voltar pro primeiro pessoa, galera? Aí. Ligar a lanterna. Creio que não precisa agora, não. Ó. Aqui vai ser uma parte bem difícil, hein, galera? Creio que aqui vai ser uma parte bem difícil. Vamos cobrir aqui nessa parede, ó. Pra de cá, malandro. Ó a minha equipe aí, ó. Foda que eles não se cobrem, ó. Cadê? 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 Ó. Não tô vendo ninguém, mano. Mas eu sei que tem gente aqui, ó. Tô escutando só as vozes, ó. Vamos pegar um pouco aí a pistola, galera. Piscola de combate. Liguei. Cadê, mano? Cadê? Deixa eu passar pra lá. Aê, vamos cobrir aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó o maluco aqui, moscando, ó. Vai tomar só no pouco, mano, ó. Já era. Já era pra ele. Já era. Ó lá. Achei o outro maluco, mano. Pegar uma arma que tava com o indivíduo, galera. Com o criminoso. Tem um maluco ali, mano. O cara da minha equipe entrando na frente aqui, velho. Cadê? 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 Ali, ali, ó. Já era. Morreu, morreu, morreu. Tem um maluco ali, mano. Bota a cara, maluco. Bota a cara. Isso, isso. Toma. Eu estou fora. Caiu, 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 caiu. Só que ele já conseguiu levantar também. A gente não foi rápido. Deixa ele aparecer. Toma, toma. Já era, maluco. Já era, já era. Vamos avançar, galera. Vamos avançar. Nossa, estou escutando só os malucos xingando, mano. Ali tem muito frango embalado, hein, galera. Tem muito frango embalado. Vamos avançar, time. Vamos avançar, vamos avançar. Agora a gente vai ter que entrar, hein. Com cautela. Não vamos com tudo, não. Porque senão a gente vai se lascar. Vamos entrar aqui, né. Ali, ali, ali. Sabia que... Passamos, galera. Finalizamos. Caramba, mano. Completamos ali, ó. Medalinha de prata. 85%, galera. É... Civis mortos. Que é, no caso da pessoas inocentes, nenhum. Né. Só que ali, parece que um civil foi baleado. Que trabalhava aqui na fábrica. A gente acertou ele. Eu não. A minha equipe, né. É... Matamos... É... 23 de 37 terroristas. Gastamos 6 minutos, galera. E 48 segundos pra terminar essa missão. Entendeu? A marca do frango aqui, mano. 85%. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Os outros episódios vão estar aí na descrição do vídeo. Pra vocês estarem conferindo. Primeiro e segundo. Não esqueçam de clicar no botão aí de gostei. Compartilhar esse vídeo com os amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.